O poder anti-inflamatório do bálsamo é fantástico, né? É uma suculenta, como já havia destacado a nossa querida Ana Paula. Ação antioxidante, o poder antioxidante do bálsamo é impressionante. Já várias pesquisas mostraram aí um rejuvenescimento do cabelo, da pele, com o uso frequente de bálsamo. Nas doenças autoimunes, ela tem uma ação aí de regulação grande nas doenças tidas como autoimunes, né? Alivia todo tipo de dor, como a gente chamou a atenção, né? Ela tem um diferente tipo de analgesia, promove um tipo de analgesia diferente que vai diminuir a nossa sensibilidade à dor. Então, falou, ela realmente é um bálsamo nas dores. Na verdade, são duas formas de chá, a maceração e a infusão que pode ser feita, e mastigando a folhinha do bálsamo também. Alivia dores articulares, as famosas dores nas juntas, né? Também ajuda aí muito bem a controlar a glicemia, problemas de diabetes ou quem quer prevenir. Pesquisas mostram que ela pode diminuir rapidamente em mais de 50% ao nível de açúcar do sangue. Para problemas gástricos, falou que é problema no estômago, o bálsamo resolve. Azias, gastrites, dodenites, esofagites, refluxo gástrico, hernia de ato, tudo ele vai ajudar aí, né? No que diz respeito a problemas de estômago e de esôfago. Na saúde da pele, como a gente destacou, combate e diminui rugas e as linhas de expressão. Ajuda a combater dores dos dentes, como a gente já tinha chamado a atenção, como também faz aí o nosso querido cravo da Índia, né? Que também tem um poder analgésico muito importante. Nas contusões, principalmente nas contusões, em plásticos com o bálsamo, né? Ou tomar o chazinho ou comer a folhinha vai ajudar a diminuir muito as dores causadas pelas contusões. Dores de ouvido, né? Como quase toda suculenta promove, né? Um tratamento para dor de ouvido fantástico também na redução da dor. Problemas respiratórios. O bálsamo tem uma atuação muito importante nos órgãos do pulmão. Muito importante. Então, problemas pulmonais, problemas do aparelho respiratório, bálsamo também vai ser atuante. Nas amigdalites, inclusive para reduzir as dores ali das amígdalas, né? Nas torções, nos problemas urinários também, né? Problemas urinários de um modo geral, nos reumatismos, na psoríase. É um antifebril, né? Ou seja, combate as febres muito bem. Ajuda no fortalecimento dos rins, dos pulmões. Protege os nossos intestinos. Maravilha, intestino é vida. É, com certeza. Protege também o nosso esôfago, né? É um imunoestimulante, ou seja, melhora a nossa imunidade. Também ajuda a reduzir a aceleração do problema do Alzheimer. Olha! Olha que interessante. Do mal de Parkinson também, ele é atuante. Nas doenças degenerativas, inclusive neurais, de um modo geral. Sem dúvida nenhuma, uma planta que deve fazer parte aí da nossa farmacinha caseira, principalmente para atuação no estômago, nas dores em geral. E a gente vai ter aí uma planta que vai servir como bálsamo para vários tipos de problemas.